4 do TXNB1519, galera Tamo aqui fazendo a lubrificação da plataforma Olha a outra carreta Aí galera, foi pra ele aqui Tem que lubrificar essa plataforma Foi lá, arrumou as graxas pra mim nova Eu rapei a velhinha que tinha, mas tinha muito pouca Entendeu? Agora vou por aplicar a graxa nova Porque aqui, ó Essa plataforma vermelha Anda, vai andando até lá na frente Então aqui tem que estar com muita graxa Pra não ficar batendo, evitar de dar contato, dar folga Vai fazer uma viagem pro Montes Claros Segunda-feira, eu que vou dirigindo Essa é uma P420 É, bitruque Aí P420 bitruque, hein Galera até assada, mas já acabou ela já Colocando essencial rodoviário, né Essa aí é a Scania 360 Também de lá Totaforma de 3,20 Pô, acho Escava da 23, né Totaforma muito grande Ela vai embarcar esse caminhão em cima dela Né, vou lubrificar aqui, vou dar um talinho Vai fazer Ela vai embarcar esse caminhão aqui nela, né Tá Totaforma muito grande Totaforma muito grande Totaforma muito grande Qual é a velocidade Obrigado.